E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só isso aqui, vou mostrar para vocês como a gente fez uma caixa de passagem pessoal, sem você gastar um real, você vai fazer essa caixa de passagem, sem você gastar nem um real, você não vai gastar para fazer essa caixa de passagem, olha só, eu não ia gravar vídeo, mas como eu falei assim, poxa, falta colocar um cano aqui ainda, deste lado, então como falta colocar esse cano, eu falei, eu vou tirar daqui, vou mostrar para vocês como a gente faz a furação e como que eu fiz essa montagem, acompanha esse vídeo até o final pessoal, não perca nenhum pedaço desse vídeo, porque eu vou explicar para vocês como que eu fiz a montagem dessa caixa, que material que você vai usar, simples, material que você tem na sua casa, ou senão você vai saber, alguém que tem isso daqui vai te dar, não vai cobrar nada, porque isso daqui é coisa barata, é coisa que muitas pessoas tem e jogam fora, tem pessoas que jogam até fora isso daqui, tá bom? Material simples, vou mostrar para vocês tudo o material que você tem em casa, tá bom? Para você fazer essa caixa aqui, é uma caixa de passagem, ou uma caixa de esgoto, uma caixa de passagem, tá bom? Assim como vocês queiram chamar, acompanha comigo o vídeo, vou mostrar para vocês agora. Pessoal, olha aqui ó, falei para vocês que eu ia dar a dica para vocês, então, é assim, vocês viram lá, o balde lá, a nossa caixa lá no lugar, né? Aqui, esse furo de 50mm, eu fiz com a serra copo, tá? De 50mm, mas aqui eu fiz desse jeito aqui, pessoal, com a lixadeira, mas se você não tiver a lixadeira, você pode fazer até com uma serrinha, tá? Você vai colocar o cano aqui no lugar que você quer, vai riscar e vai fazer com a serrinha, pode fazer com a serrinha de mão, com estilete, ou com ferro quente, tá? Eu vou fazer assim ó, como eu sei mais ou menos onde que é aqui, o meu lugar que eu vou fazer o próximo furo, eu vou fazer ele assim ó, desse jeito ó, vou fazer com essa máquina, porque esse disco aqui já está dando para mim a grossura certinho, então eu não preciso nem marcar, eu faço aqui mais ou menos assim ó, do jeito que eu vou fazer, vocês vão ver, mas vocês não precisam ter uma máquina dessa, tá? Já vou avisar vocês, pode ser com uma serrinha de mão mesmo, com uma fura aqui, até com a furadeira você faz, porque ela vai furando e rasgando com a furadeira, tá bom? Olha só, vou fazer assim só para vocês verem, só para vocês entenderem, para a gente colocar logo lá. Olha só, vocês viram como é que eu fiz? Então ó, eu faço desse jeito ó, porque eu já sei que ali esse disco aqui meu, dá quase 100 milímetros, um pouquinho mais que 100 milímetros, então ó, eu faço assim, fica legal, tá bom? Mas olha só para vocês verem, eu queria que vocês verem como que eu fiz isso daqui ó, eu até tirei aqui para vocês verem, como que eu fiz pessoal, tá bom? Olha só, eu usei cola ó, aqui na verdade eu usei a cola de cano, tá? Mas não precisa, pode ser uma cola tech bond ó, olha só, vou fazer para vocês, pessoal o legal disso daqui é que depois você pode usar até a própria tampa, tá? É que eu não aconselho muito usar essa tampa aqui, porque essa tampa com o tempo ela vai ressecar, então eu vou fazer a minha desse jeito e depois a minha com o tempo, não vou mostrar para vocês no vídeo porque não vai dar tempo, mas a minha com o tempo depois, eu vou, essa daqui já eu já vou começar a colocar um concreto aqui em volta, se você quiser aterrar direto lá você pode, mas eu vou colocar o concreto aqui em volta, igual eu expliquei para vocês, e a tampa depois eu vou fazer uma basezinha quadrada aqui de tijolo e vou colocar uma tampa de concreto, tá bom? A minha vai ser desse jeito, então eu vou colar aqui para vocês verem como é que eu fiz ó, o rapaz, essa cola que eu coloquei ó, lembrando a vocês pessoal, essa cola aqui aguentou bastante, tá? Só que como eu fiquei mexendo com ela, soltou, mas se por ocaso, você não precisa aqui de uma cola super especial aqui não, tá? Ela só para parar ali, ela parou lá, colada, já está bom, porque depois que vai concretar em volta não vai ter problema, se vazar pouca água pessoal, não tem problema, que vaza fica tudo na terra, tá? Infiltro para a terra. Ó, outra coisa que eu fiz aqui ó, uma coisa que eu fiz aqui, que eu falo para vocês fazerem também, é não cortar o fundo igual está aqui, tá? Isso aqui soltou, por isso que eu estou mostrando para vocês agora, mas eu não fiz assim, eu colei ela com o fundo, eu cortei depois que estava colado, tá bom? Pessoal, essa dica aqui vale o like de vocês, hein? Olha aí ó, lembrando a vocês que é legal vocês encontrar um balde que encaixe dentro do outro, ó, estão vendo? Esse balde encaixa perfeitamente dentro do outro, ó, tem balde pessoal que não encaixa, tá? Tem alguns baldes que não encaixam certinho, então você vai ter que procurar um balde aí que encaixe certinho, tá? Tá bom? Olha aí, é isso aí pessoal, o vídeo é esse, simples e rápido, vou mostrar para vocês, pode colocar mais um, uma colinha aqui se você quiser, ó, tô colocando porque eu já tô acabando com essa cola aqui que tá, mas não precisa não. Olha aí, pessoal, foi esse o vídeo então, nossa caixa, depois eu vou colocar uma foto para vocês aí, dela pronta lá, encaixadinha, tudo prontinho já, beleza? Para vocês darem uma olhada aí no final, tá ok? Então foi esse o vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, se valeu o seu like, deixa o seu like. Pessoal, compartilha esse vídeo pessoal, para você abençoar muito mais pessoas aí com essa dica, com certeza essa dica vai ter, tenha abençoado você que tá precisando e com certeza vai abençoar outras pessoas também, com certeza, tá? Muitas pessoas precisam, às vezes, economizar uma grana e tá precisando de uma caixa dessa, vai poder economizar uma grana aí. Um balde desse, como eu falei para vocês, um balde desse pessoal, vocês, tem pessoas que limpam a piscina que eles jogam esses baldes, então você pede para eles, eles vão te dar sem nenhum custo, tá? Você não vai gastar nada para fazer um, não vai gastar nada, vai gastar uma cola dessa que você tem em casa, normalmente você tem uma cola dessa em casa, ou senão pode ser cola de cano mesmo, ou alguma outra cola, até sem cola se você colocar funciona também, achando, dando uma encaixadinha assim certinho esse balde que encaixa, até sem cola vai funcionar, beleza? Então é isso aí, pessoal, aqui em volta do cano, se você quiser colar, você cola, mas eu não vou colar, tá? Eu como eu vou colocar o cano lá, vai dar tudo encaixadinho, como eu vou subir com o concreto, colocando o concreto aqui, em volta, então o concreto mesmo vai fazer a vedação aqui, tá bom? Foi esse o vídeo, um abraço, até o próximo, tchau, tchau pessoal! Pessoal, olha só, o que eu vou fazer, agora ficou meia noitinha, ficou ruim para mostrar para vocês, porque era feito mais cedo, não fiz? Tem um sapinho ali, vai ter que sair dali, como tem muita água aqui, pessoal, eu vou jogar um concretinho meio seco aqui embaixo, ó, não precisa colocar isso, tá? Eu estou colocando porque eu quero, mas se você não quiser, não precisa colocar não, vou colocar o concreto embaixo aqui. Olha só, eu vou colocar para forrar o fundo, ó, o fundo da nossa caixa vai ficar bem forradinho de concreto, tá bom? Não pode colocar muito, porque senão você não vai conseguir apertar ela depois. O fundo do balde, tá? Você tem que saber mais ou menos o tanto que vai colocar aqui, ó. Olha só, o mais difícil é isso daqui, pessoal, ó. Um pouquinho mais difícil, né, que é de encaixar. Vocês notam que eu não estou cortando os canos, tá, pessoal? Ó, está tudo grande, depois que estiver prontinho, eu venho e corto por dentro da caixa, tá? Não tem problema para mim. Ó, aqui, esse cano também, eu vou ter que forçar ele, porque ele ficou um pouco para o lado, ó. Ó, vou ter que forçar ali para abrir. Ó, o cano é mole, pessoal, olha aqui por dentro, olha aqui por dentro. O cano é mole, ó, então ele é fácil de entrar, ó. Ó, o cano é mole, ó, você vai forçando e ele vai entrando, ó. Aí, o concreto lá embaixo também está molinho. Você vai dando uma forçadinha. Ó, já entrou onde eu queria, tá vendo? Era isso que eu queria, ó. Lá, o cano que vem de lá, os três canos que saem para a rua, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Vou colocar o quarto cano aqui, ó. Esse cano aqui, ó. Não precisa nem tocar, não. Ó, esse cano que a gente cortou agora, lá. Olha aí. Show de bola? Tá bom. Depois eu corto melhor. Pessoal, é isso aí. Pessoal, foi esse o vídeo, então, olha só. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou jogando a massa em volta e vou jogando a terra também junto com a massa. Pra mim não precisar fazer uma parede nem nada aqui, eu vou jogando a terra e jogando a massa. Jogando a terra e jogando a massa. Vou subir terra e massa junto e vai ficar pronto a minha caixa, beleza? Pessoal, foi esse o vídeo. Não esqueçam, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? E compartilha esse vídeo aí, pessoal. Muita gente vai precisar dessa dica aí. Com certeza, muita gente, vocês vão estar abençoando aí muita gente com essa dica aí. Muita gente precisa ser abençoada, pessoal. E precisa economizar dinheiro. Vamos abençoar essas pessoas aí. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.